Olá, você amigo internauta e espectador do Jornal de Pomerode na internet e também nas redes sociais. Está no ar mais um Contra Ataque aqui pela sua TV JP, a gente falando de esporte aqui nas redes sociais do Jornal de Pomerode. E hoje temos a honra de receber aqui nos estúdios da TV JP, ela, minha amiga, também uma das maiores atletas de Pomerode, a Lilian Saibert. Lilian, obrigado pela sua presença aqui no Contra Ataque, é uma honra poder te receber aqui e falar um pouquinho da tua história. Muito obrigada, eu também agradeço o convite, como sempre, a nossa amizade já é de anos, então por que não, né? É verdade, né? Muita gente pergunta, né? Onde que anda a Lilian? A Lilian está meio sumida aí do cenário esportivo, apesar de ter conseguido uma medalha nos Jogos Abertos, enfim. Mas você resolveu voltar para Pomerode já há um ano e três meses, né? E está aí trabalhando, mas continua treinando também, né? Continuo treinando, né? E é uma frase que o nosso antigo técnico nos deixou, é a nossa bebida que não largamos, né? Sim, eu retornei a Pomerode porque é um bom filho a casa torna, eu amo Pomerode. Então, e o esporte me proporcionou inúmeras conquistas, vitórias, mesmo nas não alcançáveis objetivos, a gente agradece também a oportunidade, né? Sim, com certeza. E eu acabei retornando a Pomerode para ajudar a cuidar dos meus avós em uma visita aos meus pais. Mas a minha avó acabou passando mal, né? Então, eu decidi retornar a Pomerode para poder ajudá-los nessa fase deles, né? Com certeza. E como a gente falou, continua treinando, né? Se dedicando ao esporte, até porque tu tem uma vivência muito grande dentro do atletismo. Inclusive, já fez intercâmbio nos Estados Unidos. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência. Então, quando eu saí de Pomerode, eu treinei em São Paulo, né? Muito tempo na equipe lá. E houve a oportunidade de eu estar indo fazer um estágio nos Estados Unidos, de dois meses. Então, fui duas vezes para lá. Ao retornar ao Brasil, continuei treinando na equipe que eu estava e eu decidi ir morar lá durante um ano. Legal, né? Então, eu consegui um estágio lá. Quem me ajudou muito foi o Zequinha Barbosa, né? Bem conhecido também, entre todos. O casal que eu fiquei na casa, a Karina, né? E o Jonathan. Então, assim, fui contemplada com vários amigos ao longo dessa data, né? E fora lá, a qualidade de vida é tremenda, né? Isso traz uma experiência muito legal para você, né? Sim. O nível de competições lá, né? Aham. Nas escolas, na faculdade que tem lá. Então, assim, é outra visão. Outra cultura, né? Outra cultura. Como é que a Lilian, que foi para lá, voltou de lá? Cabeça bem mais aberta, sem medo de nada. Se tiver que enfrentar de novo, eu enfrento de novo, né? Do que a gente tem que ter medo? A gente não pode, a gente tem que ter medo do que a gente não tenta. Então, assim, eu não fui para a Olimpíada, mas eu tentei estar entre as... Faltou pouquinho também, né? Faltou pouquinho. É. Então, assim, não foi por falta de garra minha, de treinamento, de local. Foi outros fatores que gera, né? Pode ser o psicológico, que eu percebi bastante. Um atleta tem que ter a preparação de tudo, né? Do treino, do psicológico. E esse psicológico, essa tua bagagem que tu construiu lá nos Estados Unidos, isso também contribuiu para essa tua decisão de voltar para o Merode? Também, também a saudade da família, né? Principalmente, né? Com certeza. Então, assim, é uma oportunidade futura para o meu filho estar tendo essa oportunidade educacional ou de algum esporte que ele seguir, né? Então, assim, eu fui muito... Eu sou muito bem recebida aqui novamente com o Merode. Ao meu amigão Chico, que me acolheu novamente, né? O que ele faz pelo atletismo é fantástico, né? Sim, e é uma honra estar novamente aqui e treinando com ele. Voltando as raízes, né? Sim, eu pedi autorização do pessoal, se pudesse treinar novamente, né? Então, a casa fica aberta. E a Lilian falou já que ela pretende se aposentar por Fomerode. Então, está feita aí a declaração pública, né? A declaração. Então, pretendo me aposentar. Ainda está cedo. Vamos lá. Tem muita lenha para queimar ainda. Está certo. Tem as competições do Master agora, que eu já sou Master, né? Então, vamos continuar. Beleza. Estou conversando com a Lilian Seybert, falando um pouquinho aí sobre a sua trajetória dentro do atletismo. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta trazendo mais histórias. Ela vai falar um pouquinho mais sobre a carreira dela aqui no Contra-Ataque, aqui na TV JP, Aproximando o Esporte de Você. Estamos de volta com o programa Contra-Ataque, aqui pela sua TV JP. Hoje, a gente conversando com a Lilian Seybert. E, como a gente sempre faz aqui no Contra-Ataque, é a hora das fotos. Ela vai contar um pouquinho da história dela, algumas fotos aí que ela selecionou para a gente. Pava, pode colocar na tela aí a primeira foto. O que representa essa foto? E você sempre nessa posição, com medalha, né? O que representa essa foto para ti? Conta para nós. Então, atualmente, eu estou competindo pela equipe de Tubarão, né? A Adra. E, assim, foi uma conquista porque eu tinha parado um ano de treinar, né? Tava sem equipe, enfim. Então, Tubarão... Pegou corrigo. Peguei toda uma história por trás, né? É, competi também por São Lugero. Antes de chegar, a equipe agradece o pessoal também, o Gemerson e o Uber de lá, né? Então, assim, estou competindo por eles. Ano passado, eu peguei a medalha... Ano retrasado, eu peguei a medalha de primeiro. Ano passado, de segundo. E, esse ano, vamos em busca do primeiro e recordes. Só que, para quem não sabe, ela ainda detém o recorde do lançamento do dardo no Jogos Aperta. Do dardo, com certeza. Vai ser difícil alguém superar, né? Vai, porque eu estou treinando bastante. Qual que é a marca? 53 metros. E vai chegar esse ano? Então, vou passar. Olha ali, show de bola, determinada. Próxima foto, então, que a Lília escolheu para a gente. O que é isso? O que você conseguiu fazer aqui, Lília? Aqui a mira é certeira, né? Olha ali, ó. Então, aqui é na pista de São Lugero, onde eu treinava antes, né? O dardo estava a 53 metros e eu, ocasionalmente, acertei ele. Então, assim, não haverá outra chance, mas a mira... Cobraram esse dardo de ti depois? Não. Não? Então, os dois dardos caíram exatamente no mesmo lugar. Eu deixei o de bambu, fincado lá na marca que eu queria alcançar, e ia passar da marca. Ah, isso aqui foi, então... Esse foi, digamos, uma base para você jogar o dardo oficial, digamos, né? Isso mesmo. E... Já tinha acontecido alguma vez? Não? Não, nunca. Eu sei que o Chico já conseguiu no ar. Ah, no ar? No ar. Ele pode cumprir mais para ti. Isso aí é uma mira certeira mesmo, né? Tá certo. Então, legal aí. Então, cuidados com os lançadores. Verdade. Próxima foto aí que a Lilia nos mandou, essa foto representa muito, né? Filhão dela. Sim, meu filho. O que o Pablo representa na tua vida? Isso aí é uma pergunta que... Ah, é... Mas, digamos, para ti como atleta também, o que ele representa? É a nossa razão de tudo, né? Morri de saudades dele, com certeza, nesse tempo, mas, assim, ele tem um orgulho muito grande da mãe. Todos que perguntam, né, o que que tua mãe faz? Minha mãe é atleta, né? Ela já viajou o mundo e tudo mais. E ele tá indo para esse lado também, né? Sim, ele vai também. Então, aqui era no Rio de Janeiro, no Troféu Brasil, que o fotógrafo bateu a foto, me avisou e eu... Legal, Thalia. Lembrei já. Você, naquela época, quando você engravidou, muitas pessoas falaram que você estaria, digamos, acabada para o esporte. Naquela época, qual que era o teu sentimento com relação a isso? Isso te deu força para continuar? Com certeza. Essa foi uma frase bem pesada na época, né? Mas, como uma boa pessoa que não desiste dos sonhos, ela corre atrás. E os resultados que apareceram depois que eu tive meu filho, em um mês, eu já fui competir, já peguei medalha, já peguei medalha no JASC. Então, assim, cinco medalhas em meio ano. Ou seja, calou a boca de muita gente. Digamos que sim. Tá certo. A gente mostra o resultado, não em rebate, né? Determinada, determinada. Essa é a frase, a palavra que define a linha. Próxima foto, então, que temos aqui. Onde é que é essa competição? Aqui foi em Ibero-Americano, que foi no Rio de Janeiro também. E, assim, eu gosto muito dessa foto porque ela me deu uma grande oportunidade, um salto grande, né? De estar competindo entre as melhores, as oito melhores, foram cinco convidadas de fora e as três primeiras do Brasil. Então, privilégio para poucos. É verdade. Então, a gente, eu gosto bastante dessa foto também. Última foto aí que a Lilian mandou para nós. Temos garra, superação, confiança, nunca desista, realização e disciplina. O que representa isso para ti? Essa competição foi em San Diego, na Califórnia, que, assim, é uma energia muito grande lá. Cada lançamento o pessoal vibra, então, assim, essa energia a gente sente falta aqui. De um lançamento ou de uma conquista que o atleta, independente da pessoa que for seguir na vida, eu acho que falta bastante isso. É um incentivo. Um incentivo para você chegar. Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, você... Para atingir os seus objetivos, né? É. Você tem que ter uma oportunidade. Com certeza. E a pessoa... Isso faz você crescer, né? Com certeza. Como atleta e como pessoa. Desde dentro de casa, fora de casa, ou atleta, ou... Enfim. Essa é a minha pequena trajetória. E com essas belas palavras, a gente encerra, então, essa participação da Lilian aqui no programa Contra Ataque. Obrigado, minha querida. Obrigada também. Pela sua participação. A gente vai conversar, claro, outras vezes aqui para a Lilian sempre poder mostrar aí o valor dela dentro do esporte. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada também, Bob. E um abraço para todos vocês. Tá certo. Essa foi a Lilian Seibert falando aí sobre a sua trajetória dentro do atletismo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais Contra Ataque aqui na TV. JP, aproximando o esporte de você. Estamos de volta com o programa Contra Ataque aqui pela sua TV, JP. E agora o assunto é o Campeonato de Bairros. Vamos falar com o Hildo Bezerra. Vai dar aí todos os detalhes e os preparativos para a competição que acontece já na próxima semana. Vai lá. Então é isso aí. Estamos aqui na sede da FUNPEL para falar com o Hildo Bezerra sobre mais um Campeonato de Integração de Bairros de Futebol 7 Society, competição que começa na próxima semana. Hildo, obrigado por nos receber aqui na FUNPEL. Então, 22 equipes, ficou dentro da expectativa. Como é que vocês estão vendo aí essa participação para o próximo Campeonato de Bairros? Não, ficou, Bob. Ficou dentro da expectativa. Até tinha a possibilidade de mais equipes, mas algumas desistiram ali nos prazos finais ali das inscrições. Mas a expectativa é muito boa. 22 equipes depois de quase dois anos parado o Campeonato. Então as perspectivas são boas para a competição. E como é que foi para vocês voltar a ter contato com os dirigentes pessoalmente, em reuniões presenciais? Como é que está também a expectativa deles para essa competição? O que vocês têm sentido? Ah, eu sinto assim que a expectativa é muito boa. É grande porque são quase dois anos sem a competição do Bairros. Nós tivemos só aquele futsal do ano passado, mas no Bairros nós estávamos parados. Então a expectativa é boa. Os dirigentes dos campos também agora vão poder ter mais públicos nos campos. As equipes vão poder participar da competição tranquilamente, seguindo as regras sanitárias que a gente sabe que ainda existem. Então nós acreditamos que vai ser uma competição muito acirrada, muito boa e nós acreditamos que também as coisas vão transcorrer de uma maneira boa. O público está liberado em sua totalidade, mas claro, como você falou, dentro das regras, uso de máscara, álcool gel, se possível manter um distanciamento para o bom andamento também da competição na Rio de Janeiro. Sim, até o momento não tem nenhum tipo de restrição para o público. As únicas restrições são essas. Se tiver um aglomeramento, aglomeração, desculpa, aí sim, tem que estar usando máscara, tendo um cuidado especial porque, querendo ou não, a pandemia ainda está aí. Nós já tivemos semana passada o Estadual de Tiro, vai começar semana que vem o Bairros. Quais as outras competições aí que logo já estão, que podem ser realizadas aqui em Comeronte? É, nós vamos programar aqui as reuniões dos campeonatos de Master, Veteranos, Bocha, Bolão, esses já estão previstos para a gente fazer as reuniões muito em breve e a Olho Clubes também. Ah, show. Legal que está voltando as competições, né? Sim, muito bom. Era uma expectativa de todos nós, né? Mesmo porque como gerente de uma pasta comunitária, a gente espera que as competições aconteçam. Então, está tudo dentro de um cronograma e as coisas vão acontecendo no dia a dia. Tá certo. Obrigado, Rildo. Rildo Bezerra participando aqui do programa Contra Ataque, falando aí sobre a expectativa da volta aí do Campeonato de Bairros aqui na nossa cidade. Continuamos aí do estúdio. É isso aí, esse foi o Rildo Bezerra falando aí sobre o Campeonato de Bairros, uma das maiores competições comunitárias aqui de Comeronte. Para falar agora um pouquinho sobre os nossos internautas, já tem internauta mandando fotos para a gente aqui no quadro Esporte Minha Paixão. Vamos mostrar aqui, Pava. Primeira foto, quem mandou para nós? Olha aqui nosso amigo Carlo Varros, lá do tênis, participando de um módulo que foi promovido aí pela Confederação Brasileira de Tênis, mostrando aí com muito orgulho o seu certificado. O Carlo aí que realmente faz um trabalho excepcional pelo tênis aqui na cidade de Pomerode. Mais uma foto que mandaram para nós. Olha só, a grande família. O Vandi, a Sheila e o pequeno Natan, o São Paulinos aí, já influenciando o pequeno Natan desde cedo. Valeu, Vandi, valeu, Sheila. Um abraço aí também para o pequeno Natan. Mais uma foto que foi mandada para nós, a Patrícia Suave, participando da corrida Porto Nave, conquistou aí bom resultado. Ela que voltou de lesão e já participou aí dessa competição. O joelho aguentou, né? Está certo. E você pode participar também do programa Contra Ataque. Só mandar sua foto aqui para o WhatsApp que está aparecendo na tela. Você vai aparecer aqui no quadro Esporte Minha Paixão. O Contra Ataque desse sábado se encerra nesse momento. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente sempre trazendo informações esportivas para você aqui na TVJP. Valeu? Muito obrigado. E como eu sempre falo, é a TVJP aproximando o esporte de você. Abraço!